Tá ligado, eu tô aqui pra cruzar a Avenida Paulista, cara, eu acho bem louco esse prédio aí, cara, é um prédio residencial, não esse azul do lado. Tem uma varanda, é cheio de verde, tá ligado? Eu acho muito louco esse prédio, cara, e é de, meu, desde que eu sou moleque, que eu passo aqui na Paulista, eu olho esse prédio e falo, puta, deve ser muito da hora morar aí, tá ligado? Bem louco, agora eu vou cruzar aqui a Paulista e hoje eu vou tentar ir pra casa pela 9 de julho, eu sei que é uma merda 9 de julho, eu sei que, meu, 9 de julho é chato pra moto, mas eu vou tentar, vou fazer o teste pra ver qual é que é. Mais uma opção pra ir aí, pra casa. Já tá fudendo aqui, aqui já tá começando a pegar já o trânsito. Vamos, Alde. Aldinho. Oba, bora. É o horário, né? 6h40, né? Já, tipo, a hora do rush, né? A galera tá indo embora pra casa. Aqui a gente tá descendo a Pamplona. A gente tá a Pamplona. Entrar aqui direito na Jaú. Quem assistiu os vídeos do Durval, careca, vê que ele passa bastante por essas bandas, que ele mora por aqui. Um beijo pro Chico Durval. Alde TT conversível. Aí é da, vem tio. Opa. A chapar na nave branca do tio. Alde TT conversível. Ou TT, né? Como vocês gostam que tem que falar certo o inglês. Aí também já tá desfilando muito com o bagulho. Só que eu gosto, eu acho bonito moto branco, carro branco. Por que você acha? Então, aqui foi o que eu falei. Aqui o corredor de moto é uma merda. É um lixo. Mas vamos ver o que que rola. Carai, o que que foi esses bagulho que voaram? Estamos aqui. Agora estamos na 9 de julho. Então, teoricamente, não tem segredo. Agora, pra chegar no Morumbi, é só ir reto toda a vida. Pegar o túnel e já era. Chegamos em casa. Vídeo sem assunto, tá? Então, se você quer um vídeo com assunto, não será esse. Desliga. Esse é um vídeo mesmo mostrando eu voltando para casa. Simplesmente isso. Lógico que no meio do caminho a gente começa a ter assunto, começa a conversar, mas olha, eu já não vou passar aqui. Se o cara não passou com a Bross, velho, eu menos ainda. Ai, faixa de ônibus, Gus, como você é? Faixa de ônibus é só um trechinho aqui da faixa de ônibus. Até aqui. Aí a gente já tenta entrar aqui de novo. Porque ali tem ônibus. Pronto, é assim. Mas é, meu, eu já imaginava, já esperava este corredor de bosta aqui. E radar, né? Radar de 50 para caralho. Aqui tem um, ó. Então é isso. É essa aflição agora até em casa, meu. Esse corredor que não para. A gente dá a jogadinha por aqui, né? Dá a roubada no jogo. De leve. Para passar nesse corredor a zilhão é só o Durval Careca mesmo. Eu vou pela faixa de busão. Agora deu, ó. Andou. Então dá para a gente ir. Ikiindo, né? Meio que ikiindo. Ikiindo aqui. Não fazer tanta cagada. Fazer só meia cagada. Aqui até que é maior o corredor. É um pouco mais larguinho. E é isso, velho. Voltando para casa. Depois de mais um dia de trabalho. Quero agradecer aí a todo mundo que está assistindo os vídeos. Queria agradecer mais uma vez aí ao soldado Alcântara por ter comentado lá no... E aí? Deus duroso. É. Tudo bem? E aí? Tudo bem? Estou fazendo um vídeo. Hã? E corredor com essa moto aí? Ah, às vezes vai, às vezes não vai, né, meu? Depende, né? Não, Paulo, eu pergunto. É, a moto é... Pode ser mais pequena que for. Tem corredor que não vai. Tem corredor que não... É, não tem jeito. Quando não dá, a gente não vai, né? Mas é embaçado. Não é uma moto confortável para andar no trânsito, não. É. É. Mas é isso. Mas a gente vai. A gente vai ter... Alô? E aí a gente... E aí a gente... Tá fazendo um vídeo sem assunto. Daqui a pouco tem assunto aí, tá vendo? O cara falou gasdurazo, velho. Porra. Aí é foda, hein? Nunca tinha acontecido isso comigo. Assim, no meio do trânsito? Nunca tinha acontecido, cara. Nunca tinha acontecido. Legal, ué. Sinal que o canal é bacana. E aí é isso aí. A gente tá indo, continuando aí no corredor. E vai que vai. Queria mandar um abraço para o cara aí da... Da scooter aí. E não perguntei o nome, mas... Muito obrigado aí se você assiste o meu vídeo. E se você quiser comentar aí. Fui eu. Então, aqui, cara. Já 9 de julho, normalmente... Se a gente tivesse em época de escola e faculdade, ia ser aquele trânsito do inferno. Hoje é mais... Tá mais tranquilo ainda, né? Aqui é uma bosta. Aproveitando, então. Um abraço para todo mundo que curte os vídeos. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Obrigado por... Porque essas coisas que incentivam a gente a continuar fazendo, entendeu? A tentar, de certa forma, mostrar o dia a dia. É o que eu falo. Não vão ser em todos os vídeos que eu vou dar dica, que eu vou mostrar alguma coisa. Mas... Só de entretenho, entendeu? Tem gente que fala assim... Meu, só de ver você andando aí no corredor, já mato saudade de São Paulo. Eu já vejo como que é. E tudo mais. Né? E... Então... Se ajuda alguém de qualquer forma que seja, velho. Distraindo. Pô... Às vezes você tá aí. No YouTube. Não tem muita coisa pra ver. Se você se distrair com meus vídeos, eu já tô feliz. Tá? Alzira. Alzira. É uma Alzira. Pô, aqui o corredor já vai que vai, né? Já é maiorzinho. Beleza. Aí eu vou entrar ali no túnel. Vou desligando por aqui. Mas... É... Como eu... Eu... Eu tava reparando nos meus vídeos. Cara... Eu falo tchau. Falo que eu vou desligar e ainda fico falando mais cinco minutos. Só pra não manter... Só pra manter a... A tradição... Vou desligando por aqui. Queria agradecer aí todo mundo que curte o vídeo do... Do escape na cidade. Quem tá no Facebook. Quem tá no YouTube. Quem tá no Instagram. Também. Tá bom? Muito obrigado aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.